E aí galera, Davi Mota aqui. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre sopa de corda. Ferver a corda resolve ou não resolve? É mito, é lenda, é mágica? Como é que é esse esquema? Nesse baixo aqui eu tô com corda Solis 045, troquei em agosto do ano passado, são 7 meses já com ela. Então depois que eu terminar de falar, eu vou colocar os vídeos comparativos. Vou pegar o vídeo dela de agosto passado, que eu gravei no dia que eu troquei. Vou fazer um vídeo com ela agora, depois de 7 meses, e vou ferver a corda e fazer um terceiro vídeo e colocar na sequência aí pra vocês fazerem o comparativo. Eu ferver a corda não tem mistério nenhum, né? A água quente vai amolecer a sujeira que está na corda. Essa sujeira, ela tira o brilho da corda, né? Ela dá uma fechada no som da corda. Então boa parte dessa sujeira vai sair na própria água e quando você for secar a corda, né? Tira da água e for secar a corda com uma toalha ou o Perfex, aquele ponto de cozinha, o restante da sujeira, se ainda tiver na corda, vai sair na toalha ou no Perfex, né? Eu fervo a corda só com a água mesmo, deixo 5 minutinhos lá fervendo e já tiro. Já ouvi relatos aí de gente que bota bicarbonato, bota vinagre, bota sal, bota caldo quinoa, bota gasolina, bota um monte de coisa aí pra, sei lá, pra fazer esse ritual aí e transformar a corda na corda nova de novo. Mas o pão próximo, depois de ferver o pão próximo a sua corda vai ficar de uma corda nova, vai depender muito do estado que ela está. E depois de ferver o brilho dura como uma corda nova, claro que não. O tempo de duração também vai depender de vários fatores, né? Do estado que já está a tua corda, se você mora num lugar úmido, se você mora perto da praia, se você sua muito e não seca as cordas, né? Que ajuda, o suor ajuda a agarrar sujeira, se você deixa o baixo sempre exposto, né? A umidade, então isso tudo são fatores que vão acelerar o sumiço do brilho da corda. Então, você que está pensando em trocar a corda, colocar a corda nova, mas nunca fez esse teste, fica a dica aí pra você fazer essa experiência em casa. Troque a corda, ferva a corda, bota de novo e faça o seu comparativo aí, se você curtiu ou se não curtiu. E se resolve, se dá pra essa corda fervida, dá pra aguentar mais um tempinho antes de colocar a corda nova. Claro que ferver a corda é só um paliativo, né? Se apareceu um trabalho importante pra fazer, um show, uma gravação ou qualquer coisa mais importante, a melhor opção é uma corda nova. O ferver a corda é só um paliativo, caso você não queira gastar um encordonamento novo, porque você vai usar. Então, já falei demais, vou colocar os vídeos aí em sequência. E valeu e até a próxima! E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal